Assassinado a tiros ontem pela manhã, lá na cidade de Lucena. Rapaz, o papou comeu lá em Lucena ontem, viu? De acordo com a polícia, a vítima estava sentada em frente à casa, tá? Lá na comunidade Carrapeta, quando foi atingida com quatro disparos de arma de fogo na cabeça. O caso está sendo investigado e até o momento ninguém foi preso. Ó, um menino novo, né rapaz? Menino novo. Deixa eu dar um rapidinho pra você aqui, rapidinho pra você aqui, ó.